olá neste vídeo vamos falar do dia em que o expedito mesmo namorando com a marina vai se declarar para a lorena e pedir mais uma chance que será que a lorena vai responder para ele mas antes do vídeo não se esqueça se você estiver gostando do conteúdo do canal clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever e se inscreve assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e do que vai acontecer pra você que já inscrito no canal meu muito obrigada vamos ao vídeo lorena está no bazar beneficente expedito está lá junto com a marina estão todos lá lorena então vai para uma salinha ali para ficar mais à vontade porque está tudo muito lotado e nisso chega expedito para conversar com lorena lorena ao ver expedito de só expedito como você está expedito diz eu não tô bem não lorena está tudo mal e lorena diz mas está doente expedito expedito diz não não lorena não é mal fisicamente é é por dentro sabe a alma lorena olha se diz a é a alma doente então expedito porque você não me atende não me recebe não fala comigo não eu deixo recados com a célia outro dia com a vidinha você nada nunca me responde e lorena diz eu acredito que não temos nada para falar expedito nada não nos queremos mal em isso é o que vale expedito diz não se trata de mal ou bem lorena eu amo você eu amo você eu amo você e lorena você não está gastando direito a palavra amor expedito expedito diz eu sei o que eu estou falando que eu estou sentindo lorena lorena diz o que você sente deve ser um pouco de saudade dos nossos bons momentos juntos eu também sinto expedito mas amor 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 mesmo de verdade aquele amor que odeia você que você deu a mim quanto estávamos juntos não é não não é mesmo expedito diz se você tivesse deixado me explicar falar com você você não me deu nenhuma chance e lorena diz o amor não vive de chance expedito nem de oportunidades não é assim que você teria a me dizer em o que você teria a me explicar expedito em que você caiu em tentação e que está arrependido é isso eu acredito que tenha sido isso mas eu não sei se eu estou errada pode até ser culpa minha porque eu não sou uma perfeição de mulher não mas acontece que desde que eu soube que você beijou uma outra mulher levou uma outra mulher para a cama e gostou porque você mesmo que me disse que você gostou alguma coisa se rompeu dentro de mim eu não consigo mais me sentir aos seus braços me imagina a sua eu sou completamente sua totalmente sua eu não consigo tem uma coisa que eu não perdoe a deslealdade expedito chorando e Lorena continua e diz para mim a lealdade é muito mais importante que a fidelidade expedito muito mais expedito olha assim para Lorena diz então não tem mais volta mesmo Lorena olha para expedito pensa e diz não seria a mesma coisa não expedito não não seria mais a mesma coisa eu prefiro me lembrar do que foi do que continuar uma coisa que já não é mais vamos guardar boas lembranças um do outro expedito é melhor assim a expedito se nós voltássemos como que nós iríamos recuperar a confiança o respeito o respeito como toda vez que nós brigássemos ou mesmo discutíssemos o fantasma da Marina iria se meter entre nós dois sim e você ia se sentir incomodado eu também eu digo e repito expedito é melhor assim melhor assim não dizem que o amor é eterno enquanto dura expedito então para mim ele é eterno enquanto a gente se lembrar dele com toda ternura mesmo separados para sempre expedito diz não dá para acreditar Lorena nós fomos tão felizes juntos e Lorena diz fomos e somos felizes expeditos cada um com as suas lembranças somos felizes sim eu desejo que você seja muito feliz juro desejo que você seja feliz como eu desejo toda essa felicidade para o meu filho também Lorena vai para sair e expedito diz você está gostando de outra pessoa é isso Lorena Lorena se vira olha para o expedito diz não não ainda não ainda não mas eu vou gostar ah eu tenho certeza e eu vou gostar muito expedito não sei direito nada sobre este homem mas eu sei que não vai demorar muito a chegar não sei se ele será tão jovem quanto você ou até menos jovem talvez na minha idade né eu não sei nada direito expedito mas eu sei que ele existe eu sei eu fico olhando assim como uma estrada em minha frente eu sinto que a qualquer momento ele vai surgir numa nuvem e vai caminhar em minha direção e nós vamos ser muito felizes e eu vou ser muito feliz quem sabe feliz para sempre nisso Marina chega diz ai eu estava te procurando expedito Marina passa pela Lorena diz tudo bem Lorena Lorena diz tudo maravilhosamente bem minha querida Marina vai até expedito abraça ele olha para Lorena e diz e o Diogo e Lorena diz acabei de falar com ele ele me ligou de Nova York está tudo tão bem tudo tão bom com a vida dele com os negócios dele ele diz que não quer saber de mais nada e Marina diz ai que bom ouvir isso Lorena e ele perguntou por mim e Lorena diz não meu bem não ele perguntou pela Luciana desculpa mas perguntou e Marina diz não não está tudo certo eu quero mesmo que o seu filho seja muito feliz e nós também estamos tentando ser feliz com licença e nisso pega e nisso pega e puxa expedito pela mão e vai saindo expedito fica olhando para Lorena enquanto vai saindo de mãos dadas com a Marina e esse foi o vídeo do dia em que expedito mesmo namorando já com a Marina após ter traído Lorena com a Marina pede para voltar com a Lorena e se declara para ela o que vocês acharam hein comentem ai que eu quero saber muito obrigada e não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal hein assim você fica por dentro de tudo muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL